O zelador não se responsabiliza por objetos perdidos ou roubados. O zelador não se responsabiliza por objetos perdidos ou roubados. O zelador não se responsabiliza por objetos perdidos ou roubados. Um carro novo, uma casa nas montanhas. Que droga, hein? Eu não estou feliz. E por que não? Pender roupa esportiva de mulher realiza alguém? Eu dirijo um ônibus. Eu trabalho para o meu pai. Sabe qual é o seu problema? É o seu nome, Elias. Talvez se seu nome fosse Mike, Bill, quem sabe? E se seu nome fosse Ramone? Max e Elias. É o nome do seu pai. E que nome ele deu a você? Elias. Nunca é tarde para mudar, Edson. O que há de tão bom no seu nome? Blue? Salão. Salão. Música Como é que podemos fazer esse negócio? Charlotte, eu já falei duas vezes. Eles não querem fazer o negócio. Eu quero fazer o negócio. Eles disseram que o mínimo era dez. Eu baixei para oito. Eles me desvestam. Eu prefiro me suicidar. Você quer mercadoria ou não quer? Música Boa noite. Boa noite. Obrigado, Kathy. Eu ligo para você. Cinquenta marinhos, cinquenta brancos. Ô, Marla! Não queime os blazers! Da próxima vez, fica por cima. Eu quero uma cama. Se desse uma cama para você, ia querer um carro. E o que há de errado nisso? Depois, outro fogão. Não são as coisas, Blue. Eu estou com trinta anos. Eu quero mais de você. Isso é o que eu faço. E quanto a mim? Sabia quem eu era quando se mudou. Outros artistas vivem com...